LIMITADO Hoje eu acordei com a estranha sensação de estar caçado Limitado, 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 limitado E a impressão de que algo nisso tudo tá errado Eu não sou como você me quer Eu avanço os sinais Eu dispenso o doutor Eu não sou como você me quer Eu não sou como você me quer Eu não sou como você me quer Tchau.